Esse é o DJ Bill, caralho só lança as gaba Esse é o DJ Bill, é o brabo da putaria E depois do bailão, ó o aviso do DJ 1, 2, 2, 3 1, 2, 2, 3 É o aviso do DJ, vai comer todas vocês 1, 2, 2, 3 É o aviso do DJ, vai comer todas vocês Esse é o DJ do baile, esse cara é sinistro Vai tacar na checa e tacar no botico Vai tacar no botico Vai tacar na checa, vai tacar no botico Vai tacar na checa, vai tacar no botico Esse é o DJ Bill, caralho só lança as gaba Mas é o encontro de MCs Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada E depois do bailão, ó o aviso do DJ E depois do bailão, ó o aviso do DJ 1, 2, 2, 3 1, 2, 2, 3 É o aviso do DJ, vai comer todas vocês É o aviso do DJ Vacu, 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 vacu Vacu, 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 vacu Vacu todas vocês Vacu, 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 vacu Vacu, vacu, vacu Vacu todas vocês 1, 2, 2, 3 É o aviso do DJ, vai comer todas vocês Esse é o DJ do baile, esse cara é sinistro Vai tacar na checa e tacar no botico Vai tacar na checa, vai tacar no botico Vai tacar na checa, vai tacar no botico Vai tacar no botico Vai tacar na checa, vai tacar no botico Vai tacar na checa, vai tacar no botico Vai tacar na checa, vai tacar no botico Esse é o DJ Bill, baralho só lança Mas é encontro de MCs Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada E aí